Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia, Newcastle e Liverpool, o Liverpool favoritíssimo, segundo lugar no Campeonato Inglês, um ponto atrás do City. Eu não vejo muita saída a não ser fazer um lay Newcastle, porque o Newcastle não está brigando por mais nada. O Liverpool precisa desesperadamente pontuar para continuar na cola do City. O que pode ser interessante é que o Liverpool normalmente joga o primeiro tempo muito pior do que o segundo tempo. Então acredito que o Under 2,5 FT possa ser uma oportunidade legal para fazer Scalp, tá bom? Leeds e Manchester City, dois times muito over, o City muito mais over do que o Leeds, mas o Leeds ele está nessa categoria porque é um time que toma muito gol, tem uma defesa muito fraca. Então por incrível que pareça o mercado não está com uma óleo tão esmagada. O Over 2,5 FT é 1,55 pré-live e não me agrada muito. Talvez quando essa óleo tiver 1,60, 1,75, 1,80 já passa a ser mais interessante, tá? E caso você queira se expor mais, esse Over 1,5 FT a 2,40 acho uma odd muito interessante, tá? 60% dos jogos do City Over 1,5 FT e 40% dos jogos do Leeds Over 1,5 FT, tá? Os dois times precisam da vitória, então acredito que é interessante. Esse back é o E32, tem valor por ser o City, por ser um time muito superior ao Leeds, mas eu não acho que a odd está muito justa, tá? Terceiro jogo, Real Madrid-Espanhol, tá? Real Madrid líder absoluto, fez um jogo interessante contra o City, mesmo perdendo não tem nada perdido, né? Porque o Real Madrid tem muita camisa, todo mundo sabe disso. Acredito que o Real Madrid deve vir mordido agora para o Campeonato Espanhol, tentar consolidar esse campeonato. Over 2,5 FT, acho que tem muito valor. 90% dos últimos 10 jogos do Real Madrid bateu o Over 2,5 FT, tá? Over 0,5 FT também acho interessante. 90% dos últimos 10 jogos do Real Madrid teve o Over 0,5 FT. E vitória do Real Madrid, a 1,51, o time com essa camisa pode colocar 10 vezes que pode ter certeza que vai ter valor no longo prazo, tá? Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid, jogo muito complicado, duas equipes que têm defesas boas, Atlético de Madrid não tão ultimamente, não tão boa ultimamente, mas normalmente são times que no primeiro tempo marcam poucos gols, tá? Under 1,5 H tem 70% dos jogos do Atlético de Bilbao e Under 1,5 H tem 90% dos jogos do Atlético de Madrid, tá? Eu acho que essa hora tem bastante valor, tá? Último jogo do dia, Maís e Bayern de Munique. Bayern de Munique já campeão, já praticamente, não tem risco de perder esse título, a não ser que aconteça uma catástrofe, a gente sabe, o Campeonato Alemão, toda vez a mesma coisa, tá? Under 1,5 H, T, Bayern de Munique, todos os jogos acham que o Bayern de Munique vai golear, o Bayern de Munique é muito superior aos adversários, mas o Bayern de Munique goleou 3 das últimas 10, tá? E o Maís presenciou 1 goleada nos últimos 10. Então, acredito que o Lei Goleada possa ter valor, não vou colocar aqui porque eu não sei qual é a postura do Bayern de Munique, mas, caso tenha comportamento, essa ordem do Under 2,5 FT a 3,20 deve corrigir muito rápido e Under 1,5 HT a 1,84 também deve corrigir muito rápido, tá bom? Por hoje é isso, forte abraço, até a próxima! Tchau, tchau!